César Sampaio de Ribeiro Aniversário maravilhoso da minha amiga Meira e Sucesso Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que você se fique sem se gostar Mesmo que você se case sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro Pois é, assim, sei lá Mesmo que você ature esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Aonde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja a velhinha gaga Com noventa viúvas sozinha eu não vou me importar Te ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha candada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lanço, assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês se casem sem se amar E depois de seis meses, um olhe pro outro Pois é, assim, sei lá Mesmo que você ature esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Aonde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja a velinha gaga Com noventa viúvas sozinha Eu não vou me importar Te ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Nem que seja além dessa vida Eu vou me importar Te esperando Nem que já esteja a velinha gaga Com noventa viúvas sozinha Eu não vou me importar Te ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Eu não vou me importar